Muitas pessoas estão com medo de tomar a vacina contra o Covid e desenvolver uma vacinose, desenvolver alguma doença, algum problema relacionado a essa vacinação. Mas você sabia que um bom estado nutricional previne vacinoses? Então, adote uma dieta anti-inflamatória bem rica em frutas, verduras, legumes, cereais, sementes, folhosos verdes escuros. Por quê? Porque nutrientes como magnésio, vitamina C, vitamina D, vitamina B1, B2 e B6 vão ajudar a prevenir a vacinose. Vou deixar um link abaixo explicando onde você encontra cada uma dessas vitaminas. E além disso, consuma mais açafrão. O açafrão é fonte de uma substância chamada curcumina, que também previne vacinoses, e consuma também fontes de coenzima Q10, como atum, como salmão, como nozes, como tofu. A coenzima Q10 é um composto necessário para que nós possamos produzir energia sem uma produção excessiva de radicais livres. E se você tomar estatinas, remédios para redução de colesterol, é importante que você suplemente essa coenzima Q10 nesse período. E aí E aí E aí Obrigado.